Estamos a regressar ao Inferno, a minha companhia já está ao convidado de hoje, o realizador João Gomes. João, muito bem-vindo ao Inferno. Olá, boa tarde. Realizador do filme Histórias, do qual, antes de começarmos a falar, João, vamos ver um trailer, ou como dizia o Laura António, Let's Look at the Trailer. Vamos dizer isso. A vida tem muito que se pratica. A gente pensa muito não ver as coisas e depois não experiencias, não vivencias. Portanto, aqui entra quem eu quero, se eu não quiser. E ele falta. Portanto, João, Histórias, está visto o trailer, que Histórias são estas e que filme é este, exatamente? Portanto, isto parte tudo de uma tentativa minha de tentar perceber porque é que esta História do Senhor do Deus, um senhor, que era o João Serra, que assinava automobilistas transiuntos, me marcou tanto. Eu sabia que, de alguma forma, que o discurso televisivo e aquilo que se criou em torno dele não me chegava. Havia qualquer coisa de mais profundo que me tocava naquela história. E, portanto, o filme é basicamente a minha tentativa muito interrogativa de chegar a algum lado, tentar perceber mas porque é que este homem tem, na minha opinião, não de excêntrico, mas de comum a muitos de nós. Portanto, ele, para mim, representa... O que é que se aproximava, em termos de identidade dele, é isso? Exatamente. Mais do que ser um boneco da cidade como muitas vezes era apresentado. Eu acho que... E ele dizia, ou com alguma desassombramento e transparência, que o fazia para fugir um certo buraco emocional. E que ele acordava de manhã com uma neura, ele dizia mesmo, levada da breca. E se não saísse porta fora, para aquela espécie de paliativo que ele encontrou para tornar a sua vida suportável, que seria muito difícil. Portanto, o que eu encontrei, basicamente, foram outras três personagens que partilham numa espécie de esquema paralelo com ele. O ecrã. E têm com ele afinidades bastante profundas, mesmo que sejam todos eles intrinsecamente singulares. Temos o caso de uma pessoa que é quase uma profissional da figuração televisiva. Sim, é uma autêntica instituição do meio, para quem conhece, que é a Joaninha. Depois temos também o Frederico Carvalho, que é um noctívago assumido, que tem por um dos seus principais hobbies, já não é bem um hobby, e diz que o filme vai mostrar, organizar jantares para desconhecidos. Ela é, portanto, o organizador do cérebro alfâmetro, que se tornou bastante conhecido, em que junta, à volta de uma mesa, destes conhecidos que não se conhecem entre si, uma espécie de esquema de interação planeada, em que existe um ritual em que as pessoas se apresentam, dizem a sua tara ou a sua mania, e o que é que fariam se o mundo acabasse amanhã. E depois temos uma outra senhora que frequenta quase religiosamente um ginásio, e também percebemos em todos eles que esses três hábitos têm um valor muito instrumental e suplementivo, e que vêm tentar prover alguma coisa que, de facto, eles não encontram dentro dele. São necessidades pessoais de alguma maneira. Exatamente. E são quatro retratos de necessidades pessoais. Sim, portanto, as relações entre os quatro não são uníficas, e, portanto, há sempre uma ambiguidade que permanece, e os paralelismos permanecem irresolvidos, mas elas estão lá. Ah, cada espectador encontrará a sua. No fundo, todos eles tentam fugir a uma certa urgência emocional, tentando, fazendo parte de um meio, ou de um ambiente, ou de uma espécie de comunhão. Mesmo que, e esse é o paradoxo que eu acho que torna o filme interessante, mesmo que com esses meios nós estabeleçam relações profundas. Profundas. Tal como o Senhor do Adeus se contentava com os meios segundos ou minutos com que interagia, também estas pessoas, apesar de fervorosamente fazerem parte de um grupo, e tentar integrar-se, na realidade percebemos que não estão bem lá. Isto são figuras, as cidades são feitas também destas figuras emblemáticas, e, em particular, Lisboa, outras cidades portuguesas, estão bem providas destas figuras. Sim, agora, eu acho que elas têm muito para nos ensinar, que vão muito para além do exotismo. e o que eu tentei criar foi que as outras três personagens fossem aparentemente banais, porque o resto não tivemos frequentadores, assistidos de ginásio e figurantes, há muitos. Há muitos, sim. Sim, e portanto, o filme geralismo, penso eu, espero eu, é uma espécie de familiaridade inquietante, em que as pessoas reconhecem aquelas pessoas, e ao mesmo tempo que, de facto, começam a haver certas nuances que o ligam ao Senhor de Deus, e que, de facto, muitos de nós, mesmo que não o saibamos, andamos a dizer adeus. Portanto, podemos não o fazer de forma assumida ou até consciente, e é basicamente o filme explorar um bocado esse tipo de paradoxos. Muito bem, o filme, e porque agora se usa o economês em todas as relações, como é que se produz um filme de maneira a que seja sustentável? Como é que conseguiste... O filme é uma encomenda da RTP2, portanto, é o meu segundo filme, eu fiz um filme sobre uma... Sobre uma diva? A diva do... a famosa diva iludida do canto lírico, que era a Natália de Andrade, que o Herman eternizou nas suas imitações. Nossa Moura é Verde. Exatamente. Também para a RTP2, e, portanto, este é o segundo documentário que faço para a RTP2, neste caso produzido por mim. É óbvio que os meios não são principescos, mas se eu tivesse que... Assumindo, sinceramente, e fugindo um bocado ao tom de Lamúria, neste caso foi mais do que o suficiente. Deu para fazer o filme com toda a dignidade, porque há qualquer coisa de profundamente construído e pensado na estrutura do filme que permitiu reduzir bastante o número de dias de rodagem. E, portanto... E, em consequência, os custos de produção. Claro. Mas isto é de alguma maneira, e também porque o pessoal diz-se correntemente, RTP a fazer serviço público, achas que... Sem dúvida, aliás, eu aproveitava para divulgar... Eu acho que o filme vai passar. O filme vai ser transmitido na RTP2 às 8h48, às 20h48 de domingo, e é um filme que não é... Que foge bastante àquela facilidade televisiva da formatação do discurso, e não seria possível fazer noutro canal, isso não tem dúvidas. E, portanto, eu só tenho que agradecer a RTP2, e mesmo para a RTP2 já foi forçar um bocado a tecla. Já está no limite. Já, já. Mas ainda assim é um espaço de liberdade. E, pronto, e quando eu ouço alguma retórica pública pessoas que acham que é dispensável, pronto. Temos o caso grego, não é? Que é agora o mais gritante. A Grécia parece que tem antecipado aquilo que se vai passar. Esperemos que não. Acho que isso gera escalões demais. Não temos bem a certeza, não é? João, o Histórias percebe-se que está fora do circuito, digamos assim, das salas comerciais, mas onde é que vai ser possível vê-lo além da... Olha, ele já teve algumas projeções, teve uma estreia no São Jorge, depois foi à fábrica de Braço Prata, fez uma projeção pública também, embora mais rudimentar, bastante concorrida, no próprio Alfâmete, no tal grupo que organiza os jantares. Teve ontem no Centro Cultural da Mala Aposta, numa sessão muito interessante, com um debate, com um sociólogo, o filme presta-se um bocado a leituras sociológicas, mas não só. E depois da RTP2 terá cumprido um bocado o seu percurso e depois restará, porventura, o circuito de Cine e Teatros. Que há em muitas localidades do país, aliás, não estão equipadas para isso. Sim, sim. De resto, não teve distribuição comercial, até pela sua duração de 60 minutos, e por outros motivos que o tornam um produto, se calhar, menos comercializável. Ou menos rentável, não é o que ela diz? Não sei, isso é sempre muito relativo. Pelo menos as pessoas que o distribuem, que criam essa perceção, e estes é que contam. Eu não sei se posso concordar com eles ou não, mas, de resto, o filme tem tido reações excelentes. As pessoas, quando o vêem, e é isso que eu tentei fazer, foi que, nesta enxurrada de imagens que nós vivemos num mundo completamente transbordante de sentido e de imagens, fazer alguma coisa que fique e que tenha alguma relevância. que se perdure, não é? Sim, pronto. Foi a única preocupação que tive. Muito bem. João, obrigado por teres passado. Obrigado, obrigado pelo convite. Fica a sugestão. Televisão pública a mostrar um documentário sobre portugueses, meus amigos, parece que é de não perder, gravar depois de verem o inferno que passar nessa altura, no próximo domingo. A seguir, fechamos com a previsão do Estado do Estado.